Existem 4 erros que você nunca pode cometer ao terminar uma relação com um narcisista E eu vou te contar nesse vídeo quais são esses erros e como evitá-los Então, se você tem interesse pelo tema, por favor, se inscreva aqui no meu canal E ative as notificações para ser avisado quando eu postar um próximo vídeo Deixe seu like para que o YouTube entregue o vídeo para pessoas que também têm interesse E fica comigo até o final do vídeo para você entender então Quais são os 4 principais erros que as pessoas cometem ao terminar um relacionamento com um narcisista E por que você nunca pode cometê-los e, claro, algumas estratégias para você evitá-los também Eu vi que muita gente gostou daquele vídeo onde eu falei sobre por que nunca blefar com um narcisista Ou seja, por que você nunca pode ameaçar colocar um limite, por que você nunca pode blefar Por que você nunca pode sugerir que você seria capaz de terminar com ele ou de colocar um limite Se você não tiver a real capacidade de fazer isso Eu expliquei com detalhes por que você não pode fazer isso Como se proteger disso no vídeo que eu vou deixar listado aqui no card Mas quero lembrar também, para quem não faz parte ainda do meu canal no Telegram Que eu tenho um canal no Telegram onde, além de deixar listados os principais vídeos E além de postar conteúdo exclusivo Às vezes áudio, conteúdo em forma de texto Eu também consigo responder as suas dúvidas com muito mais atenção Então você pode pegar o link de cada vídeo que eu deixo lá no canal do Telegram E deixar a sua dúvida ali abaixo Aqui no YouTube eu tomo cuidado as primeiras duas horas após o vídeo Eu estou sempre entrando no vídeo para ver se tem algum comentário novo e respondendo E depois disso, por conta da minha rotina, eu não consigo voltar em todos os vídeos todos os dias Então, às vezes eu acabo conferindo também, claro Mas as notificações que o YouTube manda é de forma aleatória Muitas vezes a pessoa comenta em um vídeo e o YouTube notifica, mas algumas vezes não Então eu acabo não conseguindo responder todos os comentários que vocês deixam nos meus vídeos Especialmente comentários em vídeos mais antigos Nos vídeos mais recentes eu acabo recebendo as notificações Mas vídeos mais antigos não Então uma forma de você garantir que eu consiga te dar atenção e responder a sua dúvida É você fazendo parte do meu canal no Telegram Eu vou deixar o link para o meu canal fixado no primeiro comentário aqui desse vídeo E sobre os erros então, gente, que as pessoas cometem ao terminar com o narcisista São erros que dificultam o término ou que permitem que o narcisista continue tendo acesso a você Muitas vezes agravando os prejuízos que ele já te causou na relação Como autoestima baixa, insegurança, dificuldade para se relacionar de novo e assim por diante Então o primeiro erro, talvez o mais comum Seja demonstrar muita raiva ou muita emoção intensa ao terminar o relacionamento Por que que isso é um erro? Eu também já falei sobre isso em outros vídeos Mas o fato é que o narcisista, ele sempre busca suprimento emocional Ele tem, claro, aquele senso de grandiosidade Ele tem a necessidade de obter vantagens o tempo todo e a falta de empatia Então ele sempre usa a relação como um suprimento emocional Logo, quando você demonstra raiva, quando você demonstra agressividade Quando você demonstra impulsividade, você está suprindo ele de alguma forma E terminar um relacionamento demonstrando muita raiva Infelizmente, é uma das formas de suprir o narcisista E satisfazê-lo dentro daquilo que ele busca com você Por isso, ao terminar uma relação, nunca exceda Nunca demonstre raiva ou qualquer outra emoção com intensidade Apenas comunique o término de forma direta, simples e fria O segundo erro comum nas pessoas que têm excesso de empatia Ou nas pessoas que têm autossacrifício É a pessoa investir muito tempo e muita energia Na esperança de ser aceita ou compreendida A pessoa que tem autossacrifício, ela teme ser percebida como egoísta Ser percebida como errada, como injusta Ela está sempre preocupada na impressão que os outros vão ter dela Ela tem uma busca pela aprovação, uma busca pela aceitação também E ela está sempre muito vulnerável diante da validação do outro Então, quando ela está terminando um relacionamento Sobretudo, um relacionamento com o narcisista Por conta da manipulação que ele vai acumulando ao longo da relação A pessoa espera, de alguma forma, ser convincente Espera, de alguma forma, que ele consiga entender, validar Demonstrar empatia e entender por que aquele tempo Ou aquele término é importante para você Mas, infelizmente, por conta da total falta de empatia Ou da grande falta de empatia O indivíduo que tenha o transtorno da personalidade narcisista Ele não vai ser capaz de compreender Não vale a pena você criar expectativas em relações Então, simplesmente comunique os seus motivos Estabeleça seu limite Termine a relação independentemente Da impressão que a pessoa demonstra ter ficado de você Independente da pessoa supor Ou tentar te induzir a pensar Que você está sendo egoísta, ingênuo, impulsivo, mimado Qualquer coisa Se você percebeu que a relação não faz mais sentido para você Se você foi traído ou traída Se você foi violentado Se você foi desrespeitado Se você sofreu algum abuso moral Ou apenas a relação foi para um lado Que você não se sente mais satisfeito Termine e ponto final Não espere que a pessoa te compreenda E não busque, não invista tempo e energia A tentativa de que a pessoa valide a sua necessidade O terceiro erro, similar a esse É a pessoa dar muitos detalhes buscando coerência Especialmente quando a pessoa no passado Demonstrava ter muita convicção Ter muita certeza de que aquele relacionamento Era muito importante para ela É claro Que pode parecer um pouco contraditório Ou até mesmo dissimulado Um dia você está completamente apaixonado pela pessoa E de repente você termina a relação No entanto O relacionamento com o narcisista Ele tende a usar isso contra você Ou seja, se você demonstrou amor por ele A um determinado momento Ele vai te fazer acreditar Que então você nunca poderá terminar com ele Que então você nunca poderá Ficar insatisfeito ou insatisfeita na relação Porque afinal de contas Isso seria contraditório Porém ele não se preocupa Ele ou ela, o indivíduo narcisista no caso Não se preocupa nem um pouco em ser contraditório Não se preocupa em ser incoerente Ele apenas te acusa de ser incoerente Quando convém a ele Especialmente para te manipular E te manter preso na relação Então não se preocupe com relação a isso também Não se preocupe com parecer coerente Parecer condizente com aquilo que você está sentindo Ou estava sentindo no passado Apenas comunique o término da relação Comunique o seu limite E busque se preservar E o quarto erro Esse é muito grave Infelizmente muitas pessoas cometem também É expor de forma desnecessária O narcisista E antes que vocês comentem aqui Entendendo de forma equivocada O que eu estou dizendo Eu já adianto Eu não estou dizendo Que vocês precisam ser vítimas de crimes Como abuso Como violência psicológica Como qualquer tipo de crime Que possa ocorrer E não se defender Definitivamente não é isso que eu estou dizendo Quando você é vítima de um crime Existe um processo Existe um devido processo legal Para que você se defenda E eu recomendo sempre Que você busque os seus direitos Nos órgãos competentes Da forma certa Simples assim Se você foi vítima De injuras Se você foi vítima De violência verbal Violência física Difamação Denunciação caluniosa Procure um bom advogado E procure seus direitos De forma imediata Sabe Sempre essa é a minha orientação No entanto Nem tudo que gera constrangimento Configura crime Nem tudo que gera desconforto Configura crime Nem tudo que nos gera aversão Configura crime Mas eventualmente Quando nós nos sentimos Injustiçados e desconfortáveis E expomos A identidade de alguém Ou a privacidade Ou a intimidade Ou Eventualmente Estamos respondendo Aquilo que nós passamos Eventualmente Isso pode configurar Injúria Ou difamação Eu não estou dizendo Que eu concordo com isso Eu não estou dizendo Que eu acho isso confortável Que eu acho isso bonito Eu só estou constatando Que a lei é assim Então a minha recomendação Vocês são adultos E respondem pelo que vocês fazem Façam o que vocês estiverem Dispostos a responder Mas a minha recomendação Sempre é Terminou um relacionamento Com alguém supostamente Narcisista Que supostamente Você foi vítima De alguma coisa Se você acha Que você foi vítima De um crime Procure um advogado E procure seus direitos Se você não foi vítima De um crime Termine a relação Se preserve Mas não exponha A pessoa De forma desnecessária Porque a pessoa Que é narcisista Ela é articulada Ela consegue manipular As pessoas E ela vai usar Isso contra você Eventualmente Você expõe ela De uma forma Que configura crime Pode ter certeza Ela não vai te perdoar Ela não vai deixar De te processar por isso Ela não tem empatia Por definição Se o sujeito Realmente tem o diagnóstico De transtorno Da personalidade narcisista Ele está preocupado Com ele Ele não tem empatia E ele tem pensamentos De grandiosidade Então se você está Expondo ele De forma que configura crime Pode ter certeza Ele irá procurar Os direitos dele Ele irá te processar Então a minha recomendação Sempre é essa Certo? Novamente Para ficar bem claro Eu não estou dizendo Que eu acho isso certo Confortável Bonito Feio Errado Eu só estou constatando Que a lei é assim E a minha recomendação É buscando que vocês Se preservem Então Esses são quatro erros Que eu vejo as pessoas Cometendo Ao terminar um relacionamento Com um narcisista Eu recomendo que vocês Não cometam Nenhum desses erros E agora eu quero saber de vocês De tudo que eu falei Você já cometeu algum desses erros Ou já se viu em alguma situação Onde você eventualmente Passou perto de cometer Algum desses erros Deixe aqui nos comentários Para eu entender E se vocês tiverem Uma relação com dificuldade Para terminar Lembre-se então De terminar De uma forma direta Simples Objetiva Sem cometer esses erros E se não estiver conseguindo terminar Deixe aqui nos comentários Também Qual é a sua dificuldade E em breve eu posso gravar um vídeo Falando mais sobre isso Certo? Muito obrigado pela atenção E até o próximo vídeo